Eu vim pedir ajuda pra vocês pra ajudar um projeto que o MHM tá dando uma força pra ver se os caras conseguem chegar lá. O projeto chama No País do Futebol. É um crowdfunding para um documentário sobre futebol americano no Brasil. Os caras filmaram uma história muito legal. Foi a história da seleção brasileira de futebol americano, que foi disputar o campeonato mundial. E os caras tiveram uma puta jornada. A maioria deles não é atleta profissional, eles têm que fazer uma vida dupla. Tiveram que correr atrás de grana pra poder viajar pra poder disputar o campeonato. A história é muito bonita. Uma produtora fez um documentário sobre isso, só que eles estão precisando de dinheiro pra conseguir fechar o projeto. E aí que entra o crowdfunding e aqui que entra a ajuda que a gente tá pedindo. Se você tiver uma graninha sobrando, se você gosta de futebol americano, os caras estão pedindo doações a partir de 15 reais pra eles conseguirem finalizar o projeto e poder botar o documentário nos cinemas. Eu vou deixar um link aqui embaixo pra página do projeto, então você vai poder ler melhor, entender melhor, ver se você consegue ajudar eles ou não. E vou passar um trailer pra vocês agora sobre o projeto, que eu tenho certeza, se você gosta de futebol americano ou gosta de esporte, você vai se empolgar bastante. Se liga aí. A gente jogava flag futebol, jogava o futebol americano normal, sem equipamento, então aquele primeiro jogo jogando completamente equipado foi uma emoção sensacional. Quem vai lucrar com isso não é a gente, vai ser aquele menino de 8, 10 anos que tá começando a assistir agora e que daqui a 10, 12 anos vai estar jogando e vai ter a oportunidade de jogar na seleção brasileira com uma estrutura melhor e com o mundo sabendo que existe futebol americano no Brasil. É um sonho realizado, é algo que a gente nem imaginava e acho que só de estar lá já é um feito assim indestintivo, por vários motivos, por ser amador, por a gente não ter um apoio grande, não ter reconhecimento. Eu acho que o futebol americano no Brasil cresceu muito a parte tática, técnica, comparado àquele primeiro jogo da seleção brasileira em 2007, nós estamos muito mais evoluídos. Eu acho que é parte muito mais de uma estrutura fora de campo. Hoje em dia a maioria dos times mais fortes aqui no Brasil possuem uma diretoria que só faz isso. O esporte tá crescendo, as mídias em geral estão procurando mais o esporte, eu acho que a gente tá conseguindo mais espaço, internet, televisão, jornais, cada vez mais os times estão sendo procurados, cada vez mais os atletas estão sendo procurados. O esporte americano é um jogo que eu acho maravilhoso, que ele agrega valores de todos os biotipos e de todos os tipos de personalidade, você percebe pessoas frias, calculistas, agressivas, rápidos, passivos e pessoas concentradas que apenas chutam uma bola e decidem o jogo. O futebol americano vai muito além disso, sabe? O futebol americano vai na formação do caráter das pessoas. Eu sacrifiquei muito tempo porque hoje eu tô tentando ser médico, eu tô prestando vestibular pra medicina e eu parar um mês da minha vida pra vir realizar um sonho é bem complicado. Eu sacrifiquei muito tempo, muito tempo, muito dinheiro também porque é inevitável, muitas viagens pra jogar no Brasil e pra ir pros campos, pra ir pros jogos, pros amistosos, pra vir pra cá. Quando eu comecei a jogar eu pensava assim, pô, tomara que meu filho consiga jogar um campeonato. Pra mim isso aqui é um sonho que eu acho que depois de amanhã vai acabar e eu vou voltar pra minha realidade e vou tentar pegar o máximo que eu conseguir de experiência e aprendizado e levar pra minha vida real. Eu saí daqui com a missão de chegar no Brasil, passar pros meus recebedores, passar pro meu time, passar pros outros times, passar adiante tudo que a gente viveu, tudo que as outras seleções ensinaram pra gente, tanto dentro de campo quanto fora de campo. No fundo mesmo, eu acho que eu queria ser uma das pessoas que fosse responsável pelo crescimento do futebol americano no Brasil. É eu representar aqui todos os caras que eu já treinei, todos os caras que me apoiaram, todas as pessoas que gostam, que me apoiam no esporte e que acreditam em mim. Representar cada um que deu o voto de confiança pra eu estar aqui, até porque eu não tinha condição de estar aqui, então centenas de pessoas me ajudaram a estar aqui. E se eu pegar a lista de pessoas que depositou uma quantia pra mim, que comprou minha camiseta, que me ajudou comprando uma cota pro meu patrocinador de camisetas, que mandou uma mensagem, que são centenas de pessoas. Eu tenho que comprar uma lembrança pra todo mundo que me ajudou. Cara, eu quero levar tudo. Cara, eu quero levar tudo.